Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Verstappen volta a liderar o TL2 do GP da Arábia Saudita. Alonso em segundo, notícias da Fórmula 1, grande prêmio Max Verstappen, voltou a comandar o circuito de Jeddah Street com o treino livre 2 nesta sexta-feira. O sol se pôs, a noite caiu, e o cenário mudou nas duas horas e meia entre o final do treino livre 1 e o início forte do segundo, mas o resultado em pista manteve-se o mesmo. O bicampeão do mundo em título, assumiu o controlo dos tempos assim que entrou em pista, como fez na FP1, no pouco tempo gasto com pneus macios, antes de investir no simulador de corrida. Ao final do dia ele tinha um M29S603 colocando o 0S à frente, de quem estava atrás dele. Pelo menos desta vez, foi Fernando Alonso quem terminou em segundo, muito mais perto do que o 0S no FP1. Sergiu Pérez foi o terceiro, 0S3 atrás, os três são novamente favoritos para o três primeiros lugares. Esteban Ocon tirou muito da Alpine e terminou em quarto, seguido por Georges Roussel, P.P.R. Gazoui, Lance Stroll, Nico Hulkenberg, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Lewis Hamilton foi o 11. O grande prêmio acompanha ao vivo, e em tempo real todas as atividades do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, e traz a classificação e na ação da corrida em parceria com a voz do esporte. Bem diferente da atividade que abriu os trabalhos, o treino livre 2, enfrentou uma temperatura bem mais amena, de 26 ordinal masculino C, com a pista chegando a apenas 33 ordinal masculino C, contra 44 ordinal masculino C do final da tarde na Arábia Saudita. A noite havia caído, e esperava-se que equipes e pilotos, realizassem testes mais válidos para o restante do fim de semana. Lance Stroll foi o primeiro a fazer uma volta rápida no segundo treino, agora com pneus médios. Aston Martin e Red Bull, só usaram os macios pela manhã. Mas é só passear, porque Alonso saiu com os macios, e fez a volta mais rápida. Aston Martin e Red Bull, só usaram os macios pela manhã.